Olá! Desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar as simpatias e métodos contidos no e-book. Tem pessoas que ganhou dinheiro e conseguiu uma vaga de emprego nas primeiras 24 horas, aplicou as simpatias secretas para ter dinheiro na carteira e conseguiu emprego com urgência. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado. Podendo desaparecer a qualquer momento. Olá, amigos! Estamos começando mais uma live aqui nos canais Quebra de Rotina, Central dos Videntes e Místico Podcast, tá? Já quero pedir para vocês se inscrevendo aí, deixando o like, ativando o sininho das notificações. Já estamos aqui com ela, a Bianca Sensitiva, tá? A nossa vidente aí que hoje vai estar nos trazendo algumas revelações. Bianca, boa noite mais uma vez. Muito obrigado, viu? Boa noite, Carlos. Eu que agradeço, meu bem, pelo seu convite novamente para estar aqui no seu canal. É um privilégio sempre estar por aqui. Quero agradecer a todos os seguidores que estão por aqui também. Uma boa noite abençoada pelo poder de Deus, nosso Pai e de Nossa Senhora Aparecida. É isso. Pessoal, alguns recadinhos. O canal da Bianca Sensitiva está aqui na descrição. Vai lá, se inscreve, dá uma força, tá? Para o projeto dela, que em breve estará voltando, tá bom? Bianca, qual que é o seu Instagram mesmo? É o arroba sensitivabianca, para quem quer me seguir nas redes sociais. O canal no YouTube é o Bianca Sensitiva. Se inscreve lá, pessoas, ativa o sininho. E logo em breve terá muitas novidades, muitas previsões bombásticas lá para nós. É isso. E, inclusive, o contato para a consulta da Bianca está aqui embaixo, aqui no GC. Pessoal, também outro recado. Não reparem a bagunça, estou de mudança, estou empacotando coisas, por isso que eu estou nesse cenário aqui. Mudança dá um pouco de trabalho. E agora, um outro recadinho que eu queria trazer para vocês, vou até mostrar aqui na tela, que nessa live a gente vai fazer diferente. Você que quiser ter sua pergunta respondida, você vai mandar um pix para esse CPF que está aparecendo aí, no valor de R$20 a pergunta, e depois vocês enviam o comprovante para esse WhatsApp aí. Enviando o comprovante e a pergunta a gente vai estar lendo aí no final da nossa live. Então, hoje a Bianca está com o tempo mais disponível aí para responder todos vocês, tá? Então, manda uma pergunta aí para esse celular aí, né? Manda o comprovante do pix, e aí você vai ter a sua pergunta respondida. Certo, Bianca? Certinho. Todo mundo, pessoal, vai ser respondido hoje, tá? Então, corre lá, faça seu pix, manda nome, data de nascimento e a pergunta objetiva. Você será respondido pelo baralho de Santa Saracali e será orientado também através de um banho, tá? É isso, pessoal. Então, mais uma vez, está aí as imagens para vocês. Bianca, eu queria começar abrindo o nosso bate-papo aqui para falar de um assunto aí que não se fala de outra coisa no mundo, que é a varíola do macaco, né? Quais são os próximos passos? Vai chegar no Brasil? Não vai? A coisa vai piorar? Você fez mais levantamento sobre isso? Sim, eu fiz uma análise espiritual, já trouxe essa previsão, né? Há um mês, há 45 dias atrás, quando ainda não estava falando, só estava em especulação em cima dessa doença, eu falei que ia se alastrar aqui no canal mesmo, do Místico Podcast. Sim. E, infelizmente, uma previsão acertada, tá? Uma previsão que, infelizmente, terá acontecimentos negativos, em isolamento. Muitas pessoas estão citando essa doença como uma doença leve, uma doença que tem cura. Realmente, ela tem cura, mas, infelizmente, ela afetará muito o ser humano. Ela causará isolamento social, tá? Nos próximos meses. E, infelizmente, vai ter que ser desenvolvida uma vacina. Vai ser misterioso o jeito que essa doença, essa varíola, ela irá se espalhar, tá? Infelizmente, ela atacará muito a fase criança, os adolescentes e pessoas portadoras do vírus HIV, tá? São comorbidades que essa doença, ela trará muita negatividade em cima dessas pessoas que já vivem com essa comorbidade. Sim, e o que eu ia te falar, Bianca, que, assim, eu vi muitos comentários de pessoas falando assim, Ah, tem pouco caso, não. Tá só no começo. Mas a Covid foi a mesma coisa, né? Começaram a desmerecer e tal, e depois olha o que virou, né? Exatamente. Ela começou, a Covid, ela começou lá em 2019, em novembro, bem antes do carnaval. A especulação lá em Wuhan, na Coreia. Todo mundo levou como uma brincadeira. Infelizmente, ela se alastrou aí de uma forma pandêmica muito grande, alastrando aí para vários desencarnos coletivos, tá? O que eu não vejo na varíola do macaco. A varíola do macaco, ela não causará tanto desencarne coletivo, mas ela vai causar muitas infecções. Muitas pessoas vão sofrer com as infecções, principalmente as crianças e as comorbidades que eu venho citando. Falando e reforçando também essa previsão, em 2019, logo após o surto da pandemia do Covid, eu fiz um vídeo, inclusive ele está lá registrado no meu canal, de uma nova doença que apareceria através de um animal e vinda pelo ar. Então, eu já venho citando essa pandemia, porque algumas pessoas até citou. Ah, e ela citou algo óbvio, algo que já estava na mídia. Não, gente. Se você procurar a minha história, se você procurar as minhas previsões, você vai ver que lá no meu canal tem um vídeo que eu fiz ainda aqui na Serra da Minha Cidade, falando sobre esse novo vírus, essa nova epidemia que chegaria.